Olá todo mundo, eu sou a Isa e no vídeo de hoje eu vou explicar como você sempre pode completar a maratona semanal. Então gente, como eu já falei antes, é muito importante que você complete a maratona semanal toda semana. Isso vai te ajudar a subir de nível e vai te dar peças pra você usar como bônus. Assim como você também pode usar essas peças caras, pra quando você tá usando um item fora da estação, você precisa completar o máximo que você puder aquela barrinha. Se você não sabe o que é a maratona semanal, vou mostrar aqui pra vocês. É uma maratona semanal de desafios da linha do tempo do Covid, ou seja, você precisa completar 28 desafios de estilo, dailies, desafios normais, flashbacks, num espaço de tempo de uma semana. Aqui tá falando termina em 6 dias porque no caso hoje que começou, então é hoje mais 6 dias. Ela acaba todo sábado de madrugada, no caso vira domingo. Então todo domingo tem uma maratona nova e é muito importante que você complete todas elas. O nosso prêmio vale 3.995, é um colar. Os prêmios são realmente sempre acima de 2 mil, nunca vi menos, são 28 desafios de estilo. E assim, se você só entra uma vez por dia no Covid, você ainda consegue completar essa maratona e você não precisa ficar desesperada. Não precisa chegar sábado e você ficar, meu Deus, preciso enviar desafio, preciso fazer, preciso fazer. Não, fiquem calmas. A gente precisa fazer 28 desafios, certo? Em 7 dias. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, bem simples essa conta. São 28 desafios em 7 dias. 4, gente, exatamente. Você precisa fazer 4 desafios por dia. Um é o daily e outro, se você estiver no rally, você consegue fazer. Eu normalmente, como eu entro mais de uma vez por dia no Covid, às vezes eu faço 3 no dia, 4 no outro, 6 no outro. Mas eu sempre acabo ficando com 28, 29 desafios cumpridos. Eu sempre tento não exceder esse número pra poder utilizar esses desafios que eu poderia fazer, por exemplo, amanhã. E amanhã vai reiniciar? Ah, eu vou deixar pra fazer amanhã, né? Eu não vou fazer hoje, ficar acumulando, sendo que eu já consegui o prêmio. Então eu já fiz um desafio, porque ele ia fechar meio-dia, né? E eu precisava fazer. E aqui está, eu posso fazer o daily, dois desafios, mais esse daqui, que acaba daqui 6 horas. Esse daqui, mais esse daqui, que acaba daqui 9 horas. Como você pode observar, esse desafio aqui vai acabar daqui 17 horas. Vai fechar daqui 17 horas. Então assim, tem como você fazer esse desafio amanhã. Se você acorda cedo, tudo, se você entrar uma vez por dia. Gente, a conta fecha, tá? Mas como assim? Eu faço o rali sempre. Então eu procuro fazer os desafios que fecham de manhã antes, né? No caso, amanhã eu fico o dia todo fora. No caso é hoje, no dia que você está vendo esse vídeo. Ou seja, o que eu tenho que fazer? Tenho que fazer todos os desafios que fecham no momento que eu estou fora de casa. E quando eu chego, eu faço daily, etc. Mas enfim, gente, essa é a dica. Você tem que fazer 4 desafios por dia pra completar a sua maratona. Não é pesado. Se você entrar uma vez, você consegue fazer, pá, tudo numa tacada só. Se você completar aqui o limite de 75 ingressos, você consegue fazer 3 desafios de estilo. Aí pra você votar pra 15, que é o daily, é fácil. Então vocês conseguem fazer isso. Porque a partir do momento que fica mais de 4 desafios por dia, fica pesado, gente. Realmente fica pesado. E vocês viram, se você acorda cedo, você pode adequar isso à sua rotina. Quando você começar a fazer, os desafios vão ficar meio que combinados, assim, com a sua rotina. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês consigam completar a maratona semanal. E não esquece de deixar o seu like, de se inscrever e de compartilhar com sua casa de moda. Tchau!